No último dia 7 de dezembro, dois grandes líderes mundiais participaram de uma reunião tensa. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Do outro, o seu par russo, Vladimir Putin. O assunto, o temor por parte de líderes ocidentais de uma invasão russa à Ucrânia. Mas quais são as reais chances disso acontecer? Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres. Neste vídeo eu vou contar a história da complicada relação entre Rússia e Ucrânia e explicar o que está acontecendo agora. Vamos direto ao primeiro ponto do vídeo, o contexto histórico. A Ucrânia tem 40 milhões de habitantes e é o oitavo país mais populoso da Europa, e o segundo maior do leste europeu, atrás apenas da própria Rússia. A sua história é bastante atribulada e ajuda a entender o difícil equilíbrio das forças na região. O que a gente entende hoje como sendo o território da Ucrânia abrigou um importante estado a partir do século IX, o primeiro grande estado eslavo no leste europeu e que viraria um dos mais poderosos da Europa na época. Foi invadido pelo Império Mongol no século XIII, anexado em parte pela Polônia, Lituânia e, posteriormente, a partir do século XVII, pelos russos. E isso mudou completamente a história da Ucrânia. Boa parte do país esteve sob controle do Império Russo, que inclusive proibiu que se falasse a língua ucraniana por lá. Mas a Revolução Russa, em 1917, derrubou o Império e abriu caminho para a independência da Ucrânia em 1918. Em 1921, a maior parte do país foi tomada pelo Exército Vermelho e virou uma república soviética. Foi um período marcado por uma tragédia que ficou conhecida como o Massacre e silencioso da Ucrânia. Entre 1932 e 1933, milhões de pessoas morreram de fome por causa das políticas do ditador comunista russo Joseph Stalin. Estimativas conservadoras falam em mais de 3 milhões de mortos de fome. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e a Ucrânia acabou invadida pelos judeus nazistas, em 1941. Milhões de pessoas morreram combatendo os alemães e a maioria dos 1,5 milhão de judeus ucranianos foi exterminada no Holocausto. Em 1944, os soviéticos retomaram o controle do território e, em 1954, num movimento surpreendente, o líder soviético Nikita Khrushchev devolveu a Crimea anexada pelos russos desde o século XVIII para a então República Socialista Soviética da Ucrânia. Depois do colapso da União Soviética em 1991, Rússia, Ucrânia e outras repúblicas soviéticas viraram países independentes, com governos, economias e leis próprias. Mas alguns ucranianos, principalmente no leste do país, se identificam mais com a Rússia. Para ter uma ideia de como as coisas são confusas por lá, muitas pessoas têm o russo como idioma principal. Já o oeste tem mais proximidade com outros vizinhos europeus, particularmente a Polônia. Essa dualidade, aliás, tem um papel chave na crise atual. Após a independência, a Ucrânia formou alianças militares com a Rússia e com outros países membros da comunidade dos Estados Independentes, que envolve 11 repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética. Ao mesmo tempo, estabeleceu uma parceria com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 1994. Lembrando, a OTAN é uma aliança militar formada após a Segunda Guerra Mundial com países da América do Norte e da Europa. Essas relações ucranianas com os dois lados e essa tentativa de se apresentar como neutra são importantes para a gente entender o conflito que começou em 2013. Naquele ano, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych decidiu suspender o acordo de associação entre Ucrânia e União Europeia, que tinha começado a ser discutido no ano anterior. Seu objetivo era estreitar laços com a Rússia, mas o tiro saiu pela culatra. O país foi tomado por uma onda de protestos, que ficou conhecida como Euromaidan, que teve uma série de consequências. Foi um baque momentâneo nas pretensões russas de mais influência. Na sequência, a Rússia invadiu e anexou de novo a Crimeia. A história de dominação que eu detalhei no início do vídeo ajuda a explicar por que diferentes etnias russas são maioria da população da Crimeia, mas há também ucranianos e tártaros. No centro do problema está a base naval russa em Sebastopol, que marca a estratégica presença militar da Rússia no Mar Negro. Um mês depois, grupos separatistas pró-Rússia tomaram controle de partes industrializadas do leste ucraniano na região de Donbass. A Ucrânia e países do Ocidente dizem que os separatistas tiveram apoio militar da Rússia, mas Moscou nega. O governo ucraniano contra-atacou. Em 2014 e 2015, o conflito virou uma guerra propriamente dita entre ucranianos e forças separatistas pró-Rússia, matando milhares de pessoas e desalojando mais de um milhão. Para interromper o conflito, foi assinado em 2015 o chamado Acordo de Paz de Minsk, com intermediação da França e da Alemanha. Os dois lados concordaram com um pacote de medidas para aliviar as tensões naquilo que já havia se tornado uma guerra civil no leste da Ucrânia. Mas como os últimos dias têm demonstrado, esse conflito está longe de acabar. Agora que sabemos o contexto, vamos ao segundo ponto. Por que o temor de uma invasão agora? De um lado, o governo da Ucrânia, que tem como presidente Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de para enviar tanques e franco-atiradores para o fronte em áreas controladas por rebeldes na tensa região ucraniana de Donbass. Imagens recentes de satélite também têm mostrado um aumento da presença de militares na Crimeia. Seriam mais de 90 mil militares russos com fácil alcance à fronteira com a Ucrânia. Há previsões de que esse total possa quase dobrar nos próximos dois meses. A Rússia nega que esteja planejando outra invasão. Mas o temor é que isso possa acontecer no início de 2022. O diretor da CIA, William Burns, acredita ainda que Putin está, abre aspas, colocando os militares russos e os serviços de segurança russos em posições nas quais podem agir de maneira bastante abrangente. Oleksiy Reznikov, ministro da defesa ucraniano, tem afirmado que uma escalada no conflito deve ocorrer no final de janeiro do ano que vem. Inicialmente, a Rússia chamou de alarmistas as imagens de satélite mostrando tropas russas na Crimeia, próximas à fronteira com a Ucrânia. Mas no início de dezembro, o discurso mudou. O assessor de Putin defendeu que a Rússia tem, abre aspas, o direito de mover tropas em nosso território, se referindo ao território anexado da Crimeia. Moscou também acusou a Ucrânia de aumentar o tamanho das suas tropas e planejar atacar áreas controladas por separatistas. A Ucrânia, por sua vez, se defende dizendo que as acusações são propaganda e tem o objetivo de justificar uma futura ação militar russa. Bom, são esses os ingredientes da reunião entre Biden e Putin em 7 de dezembro. Na chamada de vídeo, que durou cerca de duas horas, Biden falou sobre suas preocupações e Putin, por outro lado, acusou a Ucrânia de provocação. Ele pediu garantias de que o país chamado Ocidente não cruzaria as linhas vermelhas russas na Ucrânia. Uma delas é a expansão da OTAN em direção ao leste e também a distribuição de armas em países vizinhos que possam ser uma ameaça à Rússia. E se a Rússia, apesar de negar uma investida, tem demonstrado claramente apoio às forças separatistas em Dombáss, a OTAN também tem deixado claro que apoiará a Ucrânia. De acordo com James Stolenberg, secretário-geral da organização, abre aspas, depende da Ucrânia e dos nossos 30 aliados decidir quando a Ucrânia está pronta para se juntar à aliança. E ele completou afirmando que a Rússia não tem poder de veto e nem o direito de interferir nesse processo. O Reino Unido, que faz parte da OTAN, deve ajudar a Ucrânia a construir duas bases navais em Oshakiv e Berdyansk. Já os Estados Unidos entregaram às forças ucranianas mísseis antitanque Javelin e dois barcos de patrulha da Guarda Costeira americana. Fato é que Joe Biden deixou claro que estão empenhados em ajudar a Ucrânia a defender o seu território. Mas ainda que os americanos se recusem a respeitar as linhas vermelhas colocadas pela Rússia, fica a pergunta, até onde vai esse apoio? De acordo com Biden, uma ação militar não é uma opção por enquanto. A principal ferramenta no arsenal do Ocidente parecem ser as sanções. Na reunião com Putin, o presidente americano falou de custos muito reais se a Rússia tomar uma ação militar. Fontes do governo americano estão considerando que elas podem significar medidas econômicas e apoio a militares ucranianos. Uma das medidas econômicas poderia ser a desconexão do sistema bancário russo do Sistema Internacional de Pagamento SWIFT, sigla em inglês para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Para se ter uma ideia da importância disso, a maioria das transações interbancárias internacionais, como ordens de pagamento e transferências bancárias, são realizadas por meio da rede SWIFT. Esse tipo de sanção sempre foi visto como um último recurso. E Biden teria que negociar isso com seus parceiros europeus, e a grande maioria deles tem relações estreitas com os russos. Outra possível sanção seria o fechamento do gasoduto russo Nord Stream 2 na Alemanha, que foi concluído recentemente pela Rússia ao custo de cerca de 12 bilhões de dólares. Ele será capaz de transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a Europa, o que geraria bilhões de dólares de lucro por ano a Moscou. O fechamento deles seria uma maneira de pressionar a Rússia caso as tensões na fronteira com a Ucrânia continuem a escalar. Mas, por outro lado, isso também afetaria a Europa, que depende bastante do gás russo. Outras opções poderiam incluir até restrições à conversão de rublos em moeda estrangeira pelos bancos. A gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando isso de perto. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar sabendo toda vez que tem vídeo novo. É só clicar no sininho que fica embaixo do player. E não deixe também de ler a cobertura no nosso site, o bbcbrasil.com. Tchau e até a próxima!